Oi, meu nome é Felipe, atualmente eu moro em Osório, litoral norte do Grande Sul e eu trabalho bastante com ensaios femininos, 15 anos, gestante, casamentos, ensaios de casais e alguns eventos esportivos também. Eu comecei na fotografia há alguns anos já, uns 2, 3 anos e conheci o Vitamina B lá no começo, lá quando eu pesquisava bastante sobre fluxo de trabalho, sobre vendas, sobre tudo, tudo que eu precisava, eu caía no Vitamina B. E comecei a aprender a técnica, comecei a aprender vendas e comecei a aumentar meus trabalhos. Eu, na época, ainda trabalhava, tinha um emprego formal, que era fixo, de segunda a sexta, e fotografava nas suas semanas. E no último mês eu decidi comprar o Vitamina B. Eu falei, não, se der certo, eu vou fazer o curso e se o curso for bom mesmo, eu saio do meu emprego fixo só com fotografia. Tinha bastante dúvida e medo de, ah, será que vale a pena, será que não vale, porque era um investimento relativamente alto, porque era mais que o salário do que eu ganhava na época. Eu, ah, será que vale a pena? Aí eu fiz um teste, eu fiz um sorteio, só com o que eu tinha orgânica, só com o que eu aprendia do YouTube mesmo. Fiz um sorteio e deu super certo, fiz venda extra, além das fotos que a pessoa comprou, que as pessoas ganham, ela comprou algumas outras. E eu, bom, se assim dá certo, só com o que eu aprendi por cima, eu tenho que fazer o curso. Eu vou aprender muito mais. E não deu outra. Em três trabalhos depois do curso, já tinha se pago e já estava sobrando. Eu, ah, não, vale muito a pena mesmo. E a agorizada é demais. São muito bons. Dão todo o suporte possível, todas as dúvidas, eles resolvem de hora, assim. Não tive nenhum problema. Super recomendo. Quando eu vejo um fotógrafo iniciando assim, que eu, tipo, conheci dos amigos, eu falo, cara, estuda. Estuda e vai pra esse caminho aqui, porque os caras são bons e sabem do que estão falando. Eu, de, no começo, não sabia o que fazer, não fotografava tudo que aparecia e não tinha um ramo específico, tipo, ah, apareceu ou fotografei. Hoje em dia eu já consigo organizar tudo o que eu quero, o que eu posso fazer, o que não dá, o que eu posso, a minha persona. Descobri que eu não posso depender só do orgânico, que é muito difícil tu arranjar cliente do nada. Só estou torcendo que eles entrem, tem que correr atrás. Isso é muito bom, isso mudou muito minha cabeça, eu não tinha noção disso. Tipo, eu só esperava, postava uma foto lá e torcia que alguém respondesse. Hoje em dia eu já posto esperando, tipo, já meio que sabendo que a pessoa vai responder, sabe. Eu já posto por um motivo, e antes era só por divulgar mesmo. É isso, super recomendo, sempre que me perguntam, eu falo de boca cheia que os caras são bons, vale a pena. Eu tinha muito medo se valeria a pena pagar ou não. Depois desses três trabalhos que eu fiz e se pagou, eu não, não tem como. E aprendi muito mais do que isso. É isso.